Olha aí, bilingue, vizinho como tá aí. Pode deixar aí, ó. Muito tempo aí sozinho que não sai do canto, ó. Ó, pode passar por debaixo, por dentro, todo canto aqui, ó. Tá vendo? Pode passar por debaixo deles aqui, ó. Ó aí, ó. Tá vendo? Pode entrar por um, por outro. Tá manso. Ó, seu, aí. Ó, seu, aí. Ó, seu. Ó, seu. ó ninguém aqui tomou mais banho olha aí a bolinha está aí o tambor 200 cheio olha aí olha aí olha aí olha aí E estão prontos para a vitringa.